E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje a nossa retrospectiva de 2020. É isso aí, decidi fazer um vídeo pra falar como é que foi esse ano pro canal. Mas antes disso eu quero te lembrar o seguinte, tá chegando o final do mês e você vai perder a oportunidade de participar da mega da virada do Aftermath? São duas as maneiras que você tem pra poder participar de sorteios e ganhar 700 reais em jogos. Uma delas é pelo PicPay, você pode entrar lá, procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que você vai participar dos sorteios. Além dos sorteios mensais de jogos que já rolam normalmente. Assim que você entrar lá e escolher o Aftermath, eu recebo a notificação, te coloco no grupo do WhatsApp e você já tá participando. A outra maneira é virando sub lá na plataforma roxinha. E se você assistir as lives, você pode comprar mais tickets pra poder participar do sorteio. Então fica ligado quando a gente for fazer a live pra você aumentar as suas chances. E também nesse final de ano eu decidi recolher dinheiro durante as nossas lives lá na plataforma roxinha e reverter 100% do que for arrecadado por uma instituição de caridade. E esse dinheiro doado vira ponto de fidelidade pra você poder gastar na nossa lojinha e comprar tickets pra aumentar a sua chance no sorteio dos 700 reais. E eu não posso esquecer de agradecer aos nossos patrocinadores. A loja Red Jogos que fica no centro do Rio, mas que já vende online há muito tempo. Sempre foi especializada em Magic, mas hoje tá bombando nos jogos de tabuleiro. Na descrição do vídeo tem um link pra eles. Eles vão lá comprar que eles vão embalar com toda a segurança do mundo e despachar pra você. A TURNOS que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal pros apoiadores que dá pra transportar seus jogos com segurança. Porta-dado de couro, camisa temática, um monte de coisa legal. E a Gorila 3D que imprime um monte de componente pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Vamos lá, vamos começar a falar sobre como é que foi o ano de 2020 pro Aftermath. Um ano onde a maior parte dele a gente não pôde se encontrar, é complicado criar conteúdo sobre um hobby que é social. Que é encontrar pessoas pra jogar. Então foi muito complicado criar conteúdo sobre o jogo de tabuleiro esse ano. Eu terminei o ano passado falando sobre as conquistas que o Aftermath tinha conseguido já pro início de 2020. A gente entrou, a gente terminou 2019, entrou 2020 com várias parcerias fechadas. O Rio Matsuri que aconteceu em janeiro, que foi a última vez que a gente se aglomerou, que a gente se encontrou num evento pra jogar jogo tabuleiro. A gente tinha o Pampa Play também fechado e que também caiu por causa da pandemia, né? Então foi bem tenso a gente começar a ver um monte de projetos que a gente tinha se planejado, que a gente tava tudo certo pra acontecer, começaram a cair. Na moral, eu tenho uma saudade absurda do Rio Matsuri. Eu, Coelho, Kaká, a gente conseguiu fechar as parcerias, a gente conseguiu monetizar. Gente, Uber vindo na porta da minha casa me buscar. Pra quem é do Rio de Janeiro, sabe que o Rio Matsuri fica lá no Rio Centro. E se você não mora na Barra da Tijuca, no Recreio ou em Jacarepaguá, um Uber na porta te buscando pra te levar pro Rio Centro é muito bom. Então o ano prometia, cara, só sucesso, o Rio Matsuri bombando, uma visibilidade absurda pro hobby, aí vem o Covid. Com o início de março, os eventos começaram a cair, principalmente os mensais, né? Que a gente tava sempre lá com a galera conversando, sempre o próximo, e de repente os eventos mais pesados, né? O de versão offline acaba sendo cancelado, o Pampa Play também. Tudo que tava programado começa a deixar de existir. Sério, a gente já tava conversando sobre o Paraty Game Con pra ser inesquecível num lugar iradíssimo em Paraty. As datas iam se aproximando dos eventos e nada mudava. A gente não via as autoridades tomando nenhum tipo de atitude que alimentasse as esperanças de que mais próximo do fim do ano a gente já pudesse estar aglomerando de novo. O Aftermath sempre falou sobre jogos que jogou, né? Eu jogava o jogo, fazia o review. Como é que eu vou fazer agora que eu não posso mais encontrar com as pessoas pra jogar? Como é que eu vou criar conteúdo? Aí veio a hora da gente se reinventar. As versões digitais dos jogos salvaram a gente absurdamente. O BGA chegou a ficar sem espaço pras pessoas logarem. Chegou num momento que eles só permitiram logar quem era premium. Porque não tinha como, era espaço pra 30 mil pessoas. Tinha 80 mil pessoas querendo usar o site. Era o mundo inteiro querendo jogar o BGA. Porque não era só o Brasil que tava de quarentena, né? Mas eu não posso negar que salvou muito no início. Conseguiu, tipo, amenizar aquela dor que a gente tava tendo ali no início. De não conseguir estar próximo dos amigos. Então a primeira coisa que eu pensei era Vou começar a gravar esses gameplays. As lives já estavam acontecendo. Tive vários problemas de internet. Mas sempre que possível eu tava fazendo as lives. E comecei a pegar esses gameplays pra colocar no canal. Pra fazer alguma forma, algum conteúdo relacionados a jogos de tabuleiro. Mesmo que seja na versão digital. E com a necessidade dessa criação de conteúdo aumentando. A gente conseguiu tirar do papel um projeto que a gente já tava há mau tempão. Que é a Fiel jogar RPG junto. A gente se encontrava toda quinta-feira. Mas a gente queria jogar RPG de alguma maneira. E a gente não conseguia tirar isso do papel há mais de dois anos. Então a gente se juntou. Aplicou uma grana. E conseguiu montar uma estrutura no Roll20. Pra fazer o RPG da Fiel. Que funcionou absurdamente bem. E vou ser bem sincero. Que amenizou muito a saudade de estar com os meus amigos ali constantemente jogando. Com esses produtos, com esse pensamento. Eu conseguia resolver o problema de criação no YouTube e na Twitch. Mas o Instagram. Como que eu ia fazer pra alimentá-lo? Bem, o que me salvou é que quando eu jogo com a galera. Eu não tiro uma foto só da jogatina. Eu tiro várias fotos dos jogos. E tinha fotos que não tinham sido aproveitadas. Quando eu postei pela primeira vez. Então foi uma hora de voltar no meu feed. Voltar no meu álbum de fotos do celular. E começar a repostar coisas não iguais. Mas outras fotos que eu não tinha utilizado na postagem original. Algumas eu acho até que repetiu. Mas como eu tinha uma grade muito grande de fotos tiradas por partida. Eu consegui aproveitar isso. Tanto que a primeira foto foi o seguinte. Eu virei pra galera e falei. Vamos postar aí a foto mais antiga que vocês tem no seu celular. Com jogo de tabuleiro. Pra tentar animar a galera que não estava mais se encontrando. Que não estava mais produzindo conteúdo porque não estava jogando. A pegar as coisas que tinham guardado no celular. E repostar. Isso ajudou bastante o Aftermath. A gente cresceu muito no Instagram. Mas ainda precisava criar uma interação com a audiência. Pelos stories. Então comecei a criar o lance das perguntas. Que funcionou muito bem. Teve um engajamento absurdo. Tentei fazer umas lives sempre e toda semana. Mas de repente o Instagram ficou enxurrado de lives. Não fazia muito sentido ter live toda hora. Não tinha mais assunto pra se falar. Mas a gente chegou a criar alguma coisa e tal. Aí vem os reels pra dentro do Instagram. Pra criar um conteúdo diferente. Cara, criei o conteúdo lá do Terra Mística com Gaia. Que bombou absurdamente de visualização. Foi o conteúdo do Aftermath no Instagram que mais bombou. E ficou muito maneiro mesmo. Então eu consegui equilibrar. Comecei a equilibrar a criação de conteúdo no Instagram. Utilizando coisas que eu já tinha guardado. Mas que não tinham sido postadas ainda. E funcionou bem. As três redes sociais mais importantes do Aftermath estavam resolvidas. Mas, nesse ano, eu tinha um projeto do Top Designers. Onde eu ia separar jogos por design. Fazer minha lista de jogos preferidos de cada designer. E quando eu fui montando esse roteiro, já em 2019. Eu vi que tinha alguns jogos importantes dos designers. Que eu não tinha jogado ainda. Como, por exemplo, em The Year of the Dragon, do Feld. Eu não tinha jogado. Então eu tinha começado a marcar com os meus amigos. Falando, gente, eu preciso jogar esse jogo, desse design, desse aqui, desse aqui. Uma lista de jogos para eu poder jogar, poder gravar esses vídeos. Só que veio a quarentena. Como é que a gente joga isso? Muitos jogos tinham versões digitais. Dava para chegar, sentar, jogar a versão digital e tal. Mas muita gente não estava com cabeça para jogar isso. No meio de um momento do mundo. E que a gente não pode sair de casa. Se tu comprar um saco de batata, tu tem que lavar o saco de batata, cara. Então aí eu tive que botar a cabeça para funcionar. Eu comecei a escrever os roteiros dos jogos de top design. Primeiro eu fiz uma lista dos meus 10 designers preferidos. E depois, quando eu fui começar a escrever o roteiro. Eu, tipo assim, tinha lista com 3 jogos. Com 4 jogos. E isso ficou muito complicado. Então veio a ideia de eu colocar na lista os jogos que eu não curtia muito. Não eram jogos que eu não gostava. Eram jogos que eu simplesmente não curtia. E os jogos que eu gostaria de conhecer. Essa foi a forma de eu tentar aumentar o caldo desse tipo de conteúdo. Só que nesse mesmo momento o YouTube deu uma fortalecida. Antigamente você só conseguia monetizar em vídeos com mais de 10 minutos. Colocar as propagandas ali dentro. E o YouTube veio e diminuiu isso para 8 minutos. O que ajudou absurdamente. Então eu comecei a escrever os roteiros dos top designers. E a coisa está andando. Não está andando tanto quanto eu queria. Porque realmente tem designer que não dá para fazer as listas ainda. Mas eu acredito que até o final de 2021 essa série esteja fechada. E eu possa voltar a falar das mecânicas. Na verdade é ainda das mecânicas. É das editores que eu quero falar agora. Aí vem um outro problema. A monetização. A gente tinha várias parcerias fechadas em eventos. Mas os eventos começaram a cair. Então como é que a gente vai monetizar a nossa criação de conteúdo? Não vou negar que a plataforma roxinha ajudou isso absurdamente. As inscrições. O famoso subprime que a galera dá lá. Ajudou a monetizar. E fazer as coisas andarem para essa plataforma. Ou negociar parcerias. A gente fez o Aftermath Weekend. Com 16 horas de evento. Sorteando jogo para a galera. Com parceria com loja. Com parceria com editora. Foi sensacional. Criamos a lojinha do Aftermath. Já foram duas temporadas da lojinha. O pessoal trocando ponto de fidelidade. Por jogo. Por gift card para comprar jogo. Foi muito maneiro também. Então as coisas começaram a funcionar muito bem. Nesse formato de live e interatividade. Só que essa monetização não foi só para o Aftermath. Ou seja, para mim e para a minha audiência. Em março. Assim que começou a pandemia. Eu peguei toda a monetização do Aftermath no PicPay. Que foram R$1.500 e poucos reais. E doei para fazer máscara de enfrentamento ao Covid. Quem é apoiador do canal. Que é responsável por isso. Que a galera que estava no PicPay em março. Botando grana lá. Eu falei. Vou pegar toda a grana de vocês. Vou comprar máscara. Botei lá o recibo. A transferência. Tudo bonitinho. Para o pessoal saber como a coisa funcionou. Então essa monetização de março. Foi toda para lá. E como eu falei lá no início do vídeo. A gente está fazendo um atal solidário esse ano. E até o momento. A gente já juntou R$1.000. Eu acho que até o final do ano. A gente consegue juntar mais um pouquinho. Então essa é uma maneira que o Aftermath também achou. De ajudar as pessoas que estão precisando. A conclusão que a gente vai chegando. No final do ano. É que o mercado vai ter que se adaptar em algumas coisas. As lojas físicas. Sofreram absurdamente. Porque grande parte da renda de uma loja física. Vem do consumo da loja. Não vem da venda de jogos e do aluguel de jogos. Vem do que a galera bebe. Do que a galera come. Eu sempre bati nessa tecla aqui. Se você vai numa loja que tem jogo de tabuleiro. Pede uma parada para beber. Pede uma paradinha para comer. Porque é isso que vai dar o lucro para a loja. E ninguém podendo aglomerar lojas fechadas. É óbvio que elas foram prejudicadas. Um outro ponto que a gente viu essa adaptação. Foram os grandes eventos internacionais. A Gen Con fez uma versão online que foi muito maneiro. Bombou. E é sim. Foi mais maneiro ainda. Porque o Brasil teve um pavilhão digital. Que foi bem interessante. Para a gente que está longe. Que nunca teve oportunidade de ir para a Alemanha. Ou para os Estados Unidos. Participar de um evento desse. Participar de forma digital. Foi bem interessante. Bem bacana. Agora eu vou falar um pouco das editoras. Elas sofreram. Obviamente todo mundo sofreu. Porque muita gente deixou de gastar dinheiro com o jogo. Porque tinha outras necessidades. Perdeu o emprego. A economia. Fui sufocada. O dólar disparou. A gente teve jogo aí. Chegando a 900 prata. 1.200 reais. Ninguém imaginava que jogos de tabuleiro teriam esse valor. E por muito mais que uma galerinha aí. Gosta de fazer piadinha e tal. Não é normal. Ter 900 reais. 1.200 reais. Num jogo de tabuleiro. Mas enfim. Com o dólar do jeito que está. É a conta que está fechando. Está chegando nesse preço. Porque o real está muito desvalorizado lá fora. E toda a produção é na China. Indexada ao dólar. E é isso que a gente tem que fazer. Mas esse ponto não é nenhum que me desagrada muito não. O que me desagrada. É a gente começar a receber jogo no Brasil. Sem ser localizado. E por um preço cara. Que não é barato. Mas enfim. Nem vou entrar nesse mérito. Cada um faz o que quiser da sua vida. Com o seu dinheiro. Mas eu não acho que isso seja um caminho legal. Um ponto. Eu não gosto nem de falar que há um ponto positivo. Eu acho que não teve ponto positivo num ano onde a gente não pode sair para se encontrar. Onde pessoas morreram pra cacete. Várias pessoas infectadas. Um governo que não colaborou muito para que essa coisa acontecesse de uma forma menos dolorosa. Mas se a gente pode tirar. Tipo assim. Isso aqui é uma nova tendência. Foram as atitudes dos designers de jogos. Quem acompanha o Aftermath. Eu sempre falei. Se você é fora do eixo Rio-São Paulo. Não tem como mostrar o seu jogo. Faz uma versão digital dele. Marca uma apresentação online para as editoras. Faz no Tebotopia que é gratuito. E apresenta os seus jogos. Nesse ano. O cara que ouviu o Aftermath já chegou malandro. Já chegou esperto sabendo o que tinha que fazer. E meu irmão. Já estava preparado. Quem não estava. Teve que correr atrás. Fazer a sua versão de protótipo no Tebotopia. Para poder mostrar os seus jogos. E funcionou. A gente tem o Proto BR. Que é um evento que acontece. Acho que se eu não me engano. Mensalmente. Com um monte de gente mostrando um monte de protótipo. De jogo. Que vai ser físico um dia. Mas na versão digital do Tebotopia. E isso é sensacional. É muito bom para a gente começar a pegar a galera. Que está fora do eixo Rio-São Paulo. Que tem dificuldade de chegar nas editoras. E começar a mostrar os seus trabalhos. Então isso aí é para provar. Segue a calda do Aftermath. Que tu vai se dar bem. Para poder fechar. O que eu espero de 2021. Cara. O que eu mais quero é a vacina. A gente precisa ter uma vacina. Para a gente poder estar junto de novo. O Diversão Offline de 2020. Prometia ser o maior de todos. Em volume financeiro. Em metragem quadrada. Em participação. Em tudo. De público. De tudo. Mas não pôde acontecer. Então a gente precisa de uma vacina. Para a gente já chegar em 2021. Com Diversão Offline. Rasgando. Depois ter Paraty. Ter evento que tiver que ter. Para a gente bombar. Matar a saudade. Eu estou muito afim de ir para o spa dos jogos no Nordeste. Cara. Eu quero muito conhecer. Quero muito ir lá para cima. Jogar com a galera. E aproveitar isso. Então. Eu acho que a gente não pode fazer nenhum plano. Antes de tomar a vacina. Então o que eu mais quero para 2021. É poder estar protegido do Covid. Para que a gente possa se encontrar de novo. Se divertir. Divide em mesa. Jogar. Porque jogo de tabuleiro é isso. Jogo de tabuleiro é você encontrar com os amigos. Jogar com os amigos. Se divertir com os amigos. Sacou? Aquele monte de jogo na estante ali. Não serve para nada. Se eu não tiver com quem jogar. Tá? Então. Esse é o desejo do Aftermath. A gente ter a vacina. Para a gente poder estar junto de novo. A gente poder ter os eventos confirmados. A gente poder entrar com segurança num avião. Num ônibus. E poder ir para os lugares que estão acontecendo os eventos. Se reúner com a galera e poder jogar. Beleza? Bem rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Ainda não é o último vídeo do Aftermath. Vai ter os vídeos dos tops do ano. Os melhores jogos do ano. Mas. Eu já fico aqui. Todo o meu desejo para vocês. De tranquilidade. Um pouco de tranquilidade nesse final de ano. Nessas festas de fim de ano. Nesse Natal e nesse ano novo. Que a gente não vai ter paz absoluta. Tem sempre alguém que perdeu um familiar. Ou que tem um familiar numa situação complicada. A única coisa que eu posso desejar é um pouquinho de tranquilidade e força pra caralho. Para a gente poder segurar essa onda aí na reta final. E que essa vacina venha o mais rápido possível aí. E que os nossos governantes não atrapalhem a vacina que tá chegando. E a gente possa se proteger e estar junto de novo em 2021. E a gente poder olhar um pra cara do outro e falar. Porra, tu tomou vacina? Tomou vacina. Demorou. Ocupar. A gente se abraçar. Tá junto. E se divertir. Beleza? Galera. Tudo de bom. Feliz Natal. Beijo. Forte abraço. E se for sair de casa. Mete a máscara. Até mais. E se for sair de casa.